A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS ESPERAR AQUI ENTÃO Caralho, botei no bolso Caraca, é isso ai mané? Buma? Dragon Ball Z? Fala ai Tonhão! Hoje tem Tonhão? Fala comigo, vai deixar eu dar uma voltinha nesse rolê ai ou não? BUM! MEU AMIGO! Olha ai o bota AAAAAI! Beleza! Tudo bem ai meu guerreiro? AAAAAI! Ô sem querer! Tô sabendo! Para de fazer merda, ô demônio! Não fui eu não, porra! E agora, que que nós faz com essa desgraça aqui? Ele tá bem, pô! Ah, só tropeçou, que susto! Só tropeçou, pô, tá doido? Que que vocês mandam ai? Qual que é o plano? Muito trabalho nessa cidade ai mano Tá rolando um esquema ai meu, meu guerreiro Tá rolando um tiroteio ai, tá rolando um tiroteio ai Vamos ganhar um dinheiro ai? Tá afim de entrar nesse esquema ai? Qual esquema? Calma ai ó, dou uma giradinha e troco de roupa Mudei a roupa sem querer aqui Não, ficou show, bermuda de moletom Você é obrigado a dar um tiro no seu pé mano Não, 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 calma ai Calma ai, calma ai, calma ai, não fudendo Tira a bermuda de moletom, velho Não, não dava com essa bermuda Ai, ai, ai Tomou um tiro ai pra largar do seu otário Esse carro aqui não cabe não escudar Não é preciso de outro carro Não, tu tem que tá vestido também Tu não tá infiltrante Mas ninguém precisa saber, tô afaisando Policial, policial afaisando Beleza, mas você acha que você vai Você vai pegar os bandidos com essa porra desse casaco de donut ai? Exatamente Aguenta ai então O que é o seguinte mano Com grandes poderes vem sempre muitas responsabilidades É, claro que vem Se você estou vestido como você Eu tenho que seguir um monte de regra bosta Então, não é não Tonhão? Fala ai Eu gosto de ser Magic Mike Como é que tá o ketchup ai? Limpou? Porra não, eu tenho que lavar a porra da minha calça Não tá dando mais ban não falar esses bagulho? Ah, dá né Mas a gente hoje é Magic Mike né Só não fala a vez de vingança Entendeu? Mas eu não falo nunca Eita, bora lá joalheria, bora na joalheria Partiu joalheria? Começante? Até aquele de Magic Mike Eu preciso pegar a arma Calma ai Fala tu Eu vou usar aquela arma já? Será? Ah, sei lá Ih, vou te falar Eu perdi aquela arma lá Casão teu irmão Ele consegue pegar A gente tem que ir lá na delegacia Eu não tenho mais aquela lá também Não, pera ai Eu tenho Deixa eu ver se eu tenho Ah não, zerou Zeraram minha mochila Zeraram minha mochila Se na delegacia você pega Tu não é policial Mas vai meter o louco? Ué, você pode ir lá A gente pode ir lá Vamos lá na delegacia Segue ai Eu tenho um taser, certo? Cuidado que serve Caralho, vou te seguir parado, demônio Tava botando o meu GPS aqui, está que nada Pelo amor de Deus Essa bosta não anda não? Ô, mas a gente tem que botar a roupa de Magic Mike Essa aqui, essa aqui É não? Cavalinho Ai Pô, essa moto ai o que? Cê tá pedalando? Tô em cima da sua prima Pô em cima da sua prima Caraca, que botinha cansada. Botinha cansada. Parece até uma xeretinha. Caraca, mandado até um helicóptero. Eu vou com os senhores. Mandado até um helicóptero aí, você viu? E a gente vai ter que interferir em interferência. Será que vai dar pior pra gente? Claro que vai. É ótimo que nós tá roubando essa porra. Vamos lá. Vamos lá trocar de roupa, porra. Vai lá trocando. Não, não. Você não vai trocar não? Fazer Magic Mike? Vai você, a gente tem uma roupa. Ó, se a gente for fazer as paradas, tem que ser de Magic Mike. O pessoal da minha cara só pode saber qual faz as suas paradas, tá ligado? Pior que é verdade. Tem que ir de Magic Mike, senão não vai ser descoberto. É, aí o meu dia de fogo é hoje, pô. A gente faz o negócio de Magic Mike. Mas deixa eu perguntar um bagulho. Hum. Será que não vai dar biose a usar aquela arma não, não, tio? Cara, é só se não escaralhar, né? Você quer meter ela? O que é escaralhar? Fala pra mim, fala pra mim. Você tá falando com um cara que pega um jetpack e sai batendo no meio da post. Vai me esclanar mesmo, vai esclanar. Qual que é o comando mesmo que eu esqueci? A gente tá ligado que eu não tenho o poder do negócio, né? Não consegue, né? Calma que não te ajuda. Qual é a mesma coisa que eu esqueci? Fala comigo, Marcinha. Barra, barra, arsenal. Tipo o time de futebol, né? Isso. Magic Mike, né? Deixa eu falar um bagulho. Fala tu. Então, deixa eu falar um bagulho pra tu, cara. Tá na conta certa os caras lá. Vai dar merda isso aqui. Calma aí. É, mas nós somos os Magic Mike. E o guerreiro não tá aí, não, pra falar com a gente. Vai dar merda. Nós somos os maroteadores. Nós temos que se trocar, ficar irreconhecível. Por isso que eu tô falando é o Magic Mike. Vamos lá botar, vamos lá botar o Magic Mike. Tem que ser nessa ação. Não tem um carro melhor pra gente, não? Roubaram minha moto. Maravilha. Roubaram minha moto. Tem outro carro, não? Não vai dar tempo, mano. Vai dar tempo, relaxa. A loja é aqui na frente. Eu vou deixar lá em busca o C. Pera aí. Vai. Desce aí e já vai se trocando. Vai, 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 vai. Ué. De novo. Já entra aí e já vai se trocando. Ai, CrossFit salvou. Sobe. Rapaz, seu carro tá um pouquinho só possuído. Só um pouquinho. Não vai dar tempo, mano. Será que vai? Será que dá tempo de nós colar lá? Dá. O que a gente pode botar? É sem camisa e o cavalinho macetado? Puta, vai demorar muito se a gente botar sem camisa. E o cavalinho macetado ainda. É hoje que nós tomamos a ban. É hoje que nós tomamos a ban. Qual hora é que é o cavalinho mesmo? Vai dar ruim. Vai dar ruim. É hoje que nós tomamos a ban. É o metapode. É o metapode aqui. Porra. É Deus. Pokémon, Samula. É o número mesmo que eu esqueci. 98. Mano, esse aqui tá sensacional. Eu vou conseguir. Não sei. Deixa eu ir embora. Calma, calma, calma. Eu tô sem dinheiro. Ah, eu não acredito. Tô sem dinheiro, véi. Dá um dinheiro aí pra ele. Dá um dinheiro aí pra ele. Dá um dinheiro aí pra ele. Dá um dinheiro aí. Não sei se eu vou ter, não. Calma aí. Pô, tá com 50 mil ondes na mão. O que aconteceu, véi? Vou bater. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Acabou. 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 Não, acabou não. Tá online. Acabou só o roubo. Dá. Manda dinheiro aí. Manda dinheiro aí. Aí, recebi um dinheiro aqui. Mas acho que vem na conta, né? Ah, eu não acredito, mano. Vai, manda logo aí, tio. Mil milhão de anos depois. Perdeu, 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 perdeu. Vai assaltar o Magic Mike? Tá doidão, é? Tá doidão? Amor, eu não vou te pranchar. Não vai ter... Mini Cavarinho. Ativar. Cavilha, contagem regressiva, barulba! Bora, pilote. Bora, se matar o Pilate, hein? Eu pilote. Não, deixa que eu... Não, tu tá... Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, meu guerreiro, cê tá todo cagado. É... Sai você, ô desgraça, ô napolitano. Peraí, miss! Sai do carro. Peraí, peraí, só um segundo, só um segundo. Vai lá, Maria, vai lá, Maria, vai lá, vai lá, Maria. Roda o bião, força! Reconé. Reconé. É tu, entra de novo. Acho que é tu, tu tem que relogar. Deu um pulinho, deu um pulinho. Sério, Maria, tu tem que relogar? É, entra aqui, o Magic Mike. Magic Mike, entra aqui. Você não, o outro. Ai, girou, girou o pião. Peraí da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! É, cadê eles? Temos que parar numa vendida. Ele falou que tava pegando esse elevador aqui, ó. Ai, tá nesse elevador mesmo. Eu tenho que comprar uma biribinha, eu tenho que comprar uma biribinha. Cadê vocês? Cadê vocês? Toma aqui, tá me vendo não? Dentro do carro? Caralho, carro do Sufilme G5, mano. Eu preciso comprar com uma biribinha pra mim. Deixa eu entrar pra ver se resolveu. Ai, era tu mesmo. Maravilha. É o seguinte. O Magic Mike, a gente tem que trabalhar, já tá acabando a ação lá. Não tem aí, não? Não tem, porra. Deixa eu falar pra vocês. Já deve tá com a ação lá, com o policial, com a tira aí, Magic Mike. Eu tô sem arma, animal. Será, qual que é a chance dos caras saírem vivos de lá e a polícia perder a ação? Qual que é a chance? Nenhuma, nenhuma. Porque a polícia pode ser armada. Zero chance? E eu vou falar pra tu. Então vai lá fazer o que, né? Tem que tirar a polícia da jogada, então pra não poder pegar o bandido. A gente tem que torcer pra perder. A gente vai levar tiros se chegar aqui, ó. Ó, a área do crime é essa aí. Subindo essa escada aí, ó. O helicóptero do comandante que tá sobrevoando aí. Eu que trabalhei muito. Eles fazem o jogo de primeiro olhar. A loja de roupas, depois a barbearia, logo mais o metrô. Tá vendo que já estão posicionados? Eles já fizeram essa ronda. Contando pra vocês aqui. Já fizeram essa ronda. Agora eles provavelmente estão esperando. Estou zerado de novo, tá? Só avisando mesmo. Tá o quê? Sem arma. Ah, não. Quer me deixar no piloto? Não, porque o piloto é o Magic Mike. Ele não tem arma. Marca aí pra mim, mano. Marca aí, marca aí pra mim. Marca o quê? Pra tu pegar arma lá, Magic Mike. Alguém tem que pegar arma pra mim, pô. Tu é piloto, Magic Mike. Mas eu não tô pilotando porra nenhuma. Tu não deixa de dirigir esse carro. Tu vai pilotar quando chegar lá. Eu só tô te mostrando na área da ação, pô. É na hora da ação. Eu tava repassando o plano, Magic Mike. Eu conheço já o plano. Estou do escapamento, hein. Mas na moral, me dá pelo menos uma pistolinha. Marca aí, Magic Mike. Eu não consigo te dar uma pistola, Magic Mike. Calma aí. Você não consegue. Puxa, pá, mano. É que eu tiro todas. Eu tô com uma outra arma que se eu puxar. Pega aí, Magic Mike. Fodeu! Fodeu! Falta, porra! Heavy machine gun. Um monte de gente foi de base. Aí não tá rolando mais nada agora. Aparentemente, não. Tá pausado. Tá pausado. Maravilha. Nada não, pô. A gente só tava querendo saber pra gente passar bem longe dessa ação no crime aí, né? Entendi. Imagina. Entendeu, seu policial? Bem longe, né? Longe de mim. Tá tranquilo. Você tá dando de bem, você, né? Graças a Deus, mano. Imagina. E esse carro todo blindado aí é pra quê? Ih, rapaz. Pegado, não! Fala comigo. Roubei a viatura pra tirar os policial de perto de vocês. Eles saíram? Tô aqui na parte de trás, tô aqui na parte de trás. Sai, sai pela parte de trás da delegacia? Tá. Faz o seguinte, dá uma volta no quarteirão, me pega na rua lateral, aqui você viu roubando a viatura. Não vi a viatura você roubando, não. Você tá na rua lateral aonde? Sabe aonde você tava estacionado? Você saiu por um lado. Eu tô do lado contrário, na rua de trás. Você saiu pra... Você saiu pra direita da delegacia, certo? Olhando de frente? Aham. Saí. Tô aqui, passando aqui agora. Cadê você? Tô na rua de trás. Você passou direto. Volta, 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 volta. Tá, vou virar aqui. Mãe, você tá na... Ah, eu tava ali, você não me viu? Você passou direto. Volta aqui. Entra aí, entra aí agora. Outro lado, pro outro lado. Gol, gol. Aqui, aqui. Ele. Entra aí, aí. Entra rápido, entra rápido. Trouxe a beriba, trouxe a beriba, tô te pedindo. Deixa eu te falar o que eu fiz. Os caras estavam embaçando lá de vocês por causa do carro brindado, eu roubei a viatura deles, saí correndo, eles correram atrás, largaram vocês de lado. Não, eu que mandei ele ir lá procurar um amigo meu pra pegar um copo d'água e ir no banheiro mesmo, pra sair de perto de mim. Fala pra tu, pega o tempo... Ou seja, foi ele que ficava o editor. É, quase isso. Não foi isso. Deixa eu falar pra tu, os caras falaram que deu uma cancelada lá no bagulho lá. O que aconteceu? Que deu terremoto na cidade. Mas aí tá meio que pausado no momento. E chegante lá. Mano, tem alguma coisa errada, eu não consigo pegar meu bagulho... Ah, apesar que já tá na mão, eu acho. Ah, eu acho que eu tô bêbado. Isso é as drogas que você tá usando. Eu bebi uns dois litros de caldo de cana. Ah, e ficador calmo mesmo. Eita porra. Ó, a ação é essa que os caras... Fica essa mina aí, essa mina aí, de moto. Não sei, tá passando. Deixa eu explicar pra vocês, isso aqui é tudo parte da ação, tá? Os policiais provavelmente já fizeram o perímetro aqui, já descobriram se tem alguém fora ou não, já torturaram, mas tá pausado da ação. Na direita ali a gente vê a joalheria, ó. Logo na direitinha, tá vendo ali? Aquela, ó. Eles ali na frente. Provavelmente ali... Mas aí tem que subir a escada ali! Parece que ele tá discutindo briga de podido com o policial ali, porque a ação tá pausada. Mas é, tranquilo. E o que que acontece? Ah, as manilhas da polícia tá aí se batendo, trocando... Tava jogando um troço, isso, trocando ideia, não parece não. Dando match no Tinder... Cadê minha arma aí, ô? Você é um motorista! Caraca, mano, eu quero ser um motorista! Não dá pra nós atirar de dentro do carro, véi. Nós vai ter que fazer ação por fora do carro e você vai ter que ser o piloto. Olha o helicóptero ali, ó. Isso aqui é o primeiro ponto que eles caem, eles já caem aqui de helicóptero. Não entra aí não! Não quero mais não! Tem que ter uma arma pra mim! Ai! Entra aqui, porra! Eles vai ver nós disfarçados, ô demônio. E você vai dirigir agora, eu só vou mostrar o perímetro pra plantar a cabeça de pirulito. Nós não dá pra atirar de dentro do carro, entendeu? Nós vai ter que se posicionar e depois... Na moral, cadê a piribinha que eu pedi pra tu, mano? O negócio de eu tomar uma berinagem? Tinha policial dentro da delegacia! Você não viu? Porra, tu não pegou lá os berinagem? Aqui é um lugar que fica também, que os policiais entram. Aí dentro, pra olhar se tem bandido. Aqui é complicado, a gente não pode trocar tiro com eles, não. Com a polícia ou com os bandidos? É, se eles pegarem a gente, eles vão dar bala na gente, achando que é bandido. Tô falando pra tu. E aí é o seguinte, o perímetro é esse aí. Eles param ali, param aqui. Tem um lugar aqui que é bom que a gente pode ficar. Chega aqui. Só que o cara que tá no helio pode ver a gente. Dá uma olhada. É esse aqui, ó. É bem aqui, assim. Dá pra subir pra uma escada ali, você viu? É, que é lá no lugar mesmo. Chega ali. Vem, cadê o Magic Mike? Magic Mike, seu tênis brilha no escuro, Magic Mike. Deixa o meu tênis... Como é que não vai se esconder com essa porra, parecendo um farolete? Eu boto ele na lama. Perfeitamente os bandidos e os polímpicos. Tá bom, Magic Mike, perguntei um negócio aqui. Tô sem arma, irmão. Tá bugado, tá bugado. Tá no lugar errado aqui, a viseira aqui, ó. Polímpico bugalhou aqui, ó. Que nem um zóio. Eu tô sem arma, véi. Meu Deus, nem fodendo que você não pegou nada. Tá bugado, tá bugado. Peguei, mas não veio, mano. Não tá. Eita, caramba. Não tá na mão. Calma aí, posso finalizar ele? Posso finalizar ele? Não, ele tá com costas. Pode finalizar ele pra ver se resolve? Acho que é isso. Barra a arma aí, o negócio lá. Como é que é o nome? É a foda não. É só eu finalizar ele. Se eu finalizar ele... Na moralzinha, me dá a porra do arma aí, mané. Dá arma pra ele aí, raposa. Uma pistola. Não pistola não, porra. Eu quero um canhão. Beleza. Não, canhãozinho, canhãozinho. Se quiser um tanque de guerra, mas arruma. Arruma aí. A raposa tem no bolso, um tanque de guerra no bolso. Se liga, se liga, olha só, eu vou ter que te... Ele zerar na minha mochila, acho que eu tô sem mochila, mano. Eu vou te zerar, eu acho que é... Calma aí, deixa eu te finalizar e te levantar. Não, porra. Qual que é a mochila, menina? Eu não sei, mano. Ele tá com aquele pior... Você sabe que deu uma groca, que é tão humilde. Você quer um sniper? É claro. Fih, mas tá com um tanque de guerra no bolso aqui. O sniper tem que ser tu pra fazer, velho. Não tem como tirar ela. É da metadeadora. Ah, a K? Essa aqui, é a de grampa, a de não, a K. A de grampa, a de grampa, pode ser a K? A de grampo, mas a de grampa aí é da polícia, né? Ele é policial, raposinha. E parte do que você não pegou, raposinha? Eu sou policial, não consegui pegar na delegacia porque arrancaram a mochila. Vou lá pegar ela, vou lá pegar ela. Maravilha. Maravilha, vou dar uma calibrada aqui, hein? Marra o... Lembrei aqui agora que eu tinha uma aqui guardada que ela mexia. Você tá ficando maluco, tio. Você tá ficando bêbado no meio da ação. Como é que você vai dirigir o carro? Maravilha, só pra dar uma calibrada, meu. Só pra dar uma calibrada. Já avisei que vai dar merda isso. Como é que você vai dirigir o bagulho? Eu sou o Medic Mais, porra. Calma por aqui, calma por aqui, calma por aqui. Vai ter que morrer. Pode escolher ou não, já tô com a minha no capacete aqui. Ei, Medic Mais. Calma aí, vou matar, calma aí. Não abra a mochila, mano. Eita, você vai ter que voltar pro hospital. Te matar, você sai e volta. E aí você vai ficar com um minuto de tempo de vida. Aí você vai voltar pro hospital. Como é que você vai matar eu? Jogar de cima do prédio? Esgraçada. Faleceu. Esse nome aí, ó. Barra arma e isso aí, ó. Deveria aparecer na mochila? Ela aparece na sua mão. Arma ou armas? Barra arma. Pode ser que eu esteja bugado mesmo, né? Também tem essa. Você tá bugado mesmo? Pra me ver com a minha mão. Deixa eu ver se eu der já. Apareceu, 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 apareceu. Apareceu, apareceu. Me joga de volta lá em cima. Munição. O diabo tá com munição. Cadê ele? Cadê você? Tô aqui em cima. Onde você tá? Tô lá em cima do telhado. Desce do telhado, desce do telhado rápido que eu vou te pegar naquele lugar. Que o policial viu a gente. Desce, desce. Meu Deus do céu, tô indo aí. Desce, desce. Vou pro lado do telhado. Ai! Ai! Nossa senhora. A árvore amorteceu a queda. Pô, tu tem um macar, velho. Maravilha. Agora que a gente vai ser preso. Por que que eu não deu arma nessa porra? Cadê a raposinha pra dar arma pra ele? Raposinha, tu não descuraste comigo. Todo mundo de canhão e ó, que espanha o dedo. Você tá com uma garrafa de Skull na mão. Pô! Dá arma pra ele, raposinha. Pelo amor de Deus. Ele tá bêbado. Ele não pode ser o piloto não, velho. Não vai dar certo. Ele não vai poder pilotar não. Ele tá bêbado, mano. É uma topsão. Como é que o piloto vai pro bêbado? Dá uma topsão pra ele. Dá uma topsão pra ele. Respeita aí, na moral. O piloto tá bêbado, velho. Tá bêbado não, pô. Ele não pode ser o piloto. Ele tá alcoolizado. Só a arma de respawn não vai. Arma de respawn não vai. Deixa eu fazer uma gloja. Raposinha, subete que vai. Tu conhece o subete que vai? Ó. Bota o dinheirinho na minha cueca aí, ó. Ele tá loucão, velho. É Calvin Klein. Calvin Klein. Tá doidão, ele. Por que que meu carro... Tiro tem, tiro tem. Caraca, abuzinha. Na moral, vai ganhar uma décima exclusiva depois, hein. Bota o dinheirinho na minha cueca. Quase pegou os dois irmãos. Ih, rapaz. Bala, tá com medo. Cadê minha arma? Que isso aí, metaxe do bumbum? É pra não chamar muita atenção, né, mano? Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. É pra não chamar muita atenção. É pra pegar minha pistola aqui. Fazer uma pistola ali. Pera aí, tô tentando fazer aqui, que essas aqui não passam. Caraca. Ela tá tentando fazer. Deixa isso aí, deixa isso aí, deixa isso aí. Maravilha. Tá maluco, turquesa. Toma, tá armado. Vai, show. Agora é só tu armar. Ih, mané. Bora, suba pra cabana. Mano, tá rolando o tiroteio já, hein. Tô rolando o tiroteio já, hein. Mano, ainda tem que voltar pro telhado, tio. Tá voltando pro telhado, voltando pro telhado, voltando pro telhado. Tem visão daqui de cima. Você que tem mira, né? Eu tô sem mira. Não tem problema? Não, você não precisa de mira, não. Você tem mira. Vem, Magic Mike! Se a raposinha estiver aí, mano, a gente vai dar só um tiro, hein. Tá rolando o tiro. Tô vendo, tô conseguindo ver lá dentro. Tô conseguindo ver lá dentro, Magic Mike. Consegue pegar? Consigo pegar o policial, ó. Pode roubar ele? Não, o policial é amigo, doença. Espera aí, ó. Vou puxar o ferro, hein. Ó, aparentemente eu não consigo ver só um pouquinho da entrada da loja. Vem daqui, daqui. É difícil, Pedro. Bora aí, bora aí. Vem no canto, vem no canto. Calma. Olha lá, vagabundo ali, atira. Não, não atira, aquele é policial. Você tá bebendo, não vai dar só, Magic Mike. Mas de beber, não vai dar só, Magic Mike. Que porra, ela não tá no... Não, porque eu tô sem louco, pô. Tô sem os bagulho. Calma aí que eu vou puxar, louco. Posição de observação, mano. Posição de observação. Vamos ver se a polícia vai perder essa ação. Vamos ver se a polícia vai perder essa ação. Posição de observação, pra não ver nós. Vai perder, não. Vai chegar lá, vai dar tiro. Morreu. Ih, o policial caiu, o policial caiu. Ih, o policial caiu, o policial caiu. Tomou na direita ali. Eu tenho... E se os caras der fuga pelo outro lado? Então, então... Vou vender pro Jornal Nacional essa parada aqui, hein. Calma aí, calma aí. Será que tá melhor ficar um outro do outro lado? Tô vendo, tô vendo. Só a câmera melhor. Ó, um acabou de cair, um acabou de cair. Eu consigo pegar o cara da direita, eu acho, hein. Temos ali três policiais na esquerda e dois na direita, Magic Mike. Um acabou de ser altamente ferido. Minha mira tá aqui parada na porta. Tenho permissão pra atirar, Magic Mike? Atira nessa boa! Você tá visualizando o cara? Não, ainda não, Magic Mike. Atira, atira! Não, bebou um hoje com... Eita! Meu Deus, os caras... Mano, será que tá melhor não ser calta a saída? Então, essa aqui eu tenho visão da porta. Magic Mike não, é policial! Não, é policial! Não, é policial! Não, é policial! Não é policial, não! Tiro, tiro, tiro! Já brinco! Eita, puta merda! Ele acabou de fuder tudo. Eu fui sequestrado! Ai, ai! Eu me rendo! Para de atirar, tem amor, minha vida! Não, não pode atirar! Ai, meu Deus. Nós não é bandido, meu Deus. Vocês são muito burros, velho. Vocês mataram as polícia, velho. Não foi nós! Não foi nós! Não foi nós! Nós tava tentando pegar o bandido! Cadê o Magic Mike? Ele fugiu. Você acredita? Ele empolgou a porra do carro, fodeu todo mundo! A gente ia sair, velho! Meu Deus! Que filha da puta!